Olá pessoal, aqui é a altarelojaria.com.br Hoje a gente vai estar apresentando a coleção dos relógios da linha Oriente, da marca tradicional da Oriente Aqui a gente tem 25 modelos no total nessa caixa, todos eles automáticos, zero quilômetro Essa linha em questão vem sendo produzida desde os anos 90 Como é uma linha que vende muito, então a Oriente nunca parou de produzir essa linha Todos eles são automáticos, com calendário duplo Eu vou estar mostrando o funcionamento desse modelo em específico, que se aplica para todos os outros relógios aqui Como esses modelos aqui foram adquiridos direto no Japão, o calendário deles vão ser somente em língua inglesa e língua espanhola Ou seja, você escolhe se você vai querer deixar o calendário do dia da semana em inglês ou em espanhol Eles não são com calendário em português Mas como a maioria hoje já sabe ver calendário em inglês, então não tem problema nenhum Então ele é calendário duplo aqui Para você tirar esse aqui dessa caixinha, todos eles acompanham essa caixinha É uma caixinha de acrílico, protege muito bem o relógio E aqui dentro também vai com plástico bolha para evitar qualquer dano no relógio Vem esse plástico aqui da Oriente original também Vou estar mostrando o relógio agora de perto, para vocês terem uma noção melhor Esse é o modelo tradicional, ou seja, ele não é um relógio nem muito grande e nem muito pequeno E como eu falei, esse relógio vem sendo produzido desde o começo dos anos 90 até hoje Todos eles são zero quilômetro, 100% em aço inox Custo-benefício, para ser sincero, é um dos melhores relógios na minha opinião Para você mudar o dia da semana, você aperta esse botãozinho aqui Aí você vai escolher, aqui no caso está Monday, segunda-feira dia 18 em inglês Se você quiser colocar em espanhol, você aperta o botão novamente Segunda-feira em espanhol dia 18 Aí se você quiser que o relógio funcione com o calendário em espanhol, você deixa assim Aí ele vai pular automaticamente para terça-feira dia 19 Ou se você quiser voltar para inglês, você coloca aqui na terça-feira dia 18 E quando ele for mudar no 24, ele vai pular para a língua inglesa Eu vou fazer esse teste, vou girar 24 horas para vocês verem que o calendário ali vai pular para inglês Está vendo? Está vendo? Wednesday, dia 19, viu? Então assim, no caso o calendário ele vai ficar sempre na língua inglesa Porque eu coloquei lá previamente o calendário em inglês Se você colocar em espanhol, esse calendário vai ficar em espanhol Para você mudar a data aqui do dia 19, se você quiser mudar ela um pouco mais rápido Hoje seria, vamos por dia 30 Para você não ter que ficar andando um por um, aí você puxa a coroa aqui no primeiro estágio De leve, entendeu? E gira aqui, dia 20, aí você põe no dia 30 e depois gira 24 horas 28, 29, 30, está vendo? Sentido anti-horário Aí quando você girar no 24 horas agora, ele vai pular para o dia 31, está vendo? Está vendo? No caso 31, quinta-feira Então é assim, procedimento de ajuste do calendário desse relógio Valendo lembrar que relógios automáticos, eles só vão funcionar com o movimento do pulso, né? Vou estar mostrando aqui a tampa do fundo para vocês desse relógio O fecho também é em aço inox Ou seja, antes de... ele está parado, né? Vamos pegar um, ver se tem algum parado aqui É, mas como eu chacoalhei a caixa, todos eles vão estar funcionando Mas assim, relógio automático para funcionar, você tem que chacoalhar ele assim, entendeu? Dá uma chacoalhada nele assim, antes de começar a usar Para que dê corda no movimento e ele continue usando Se você deixar esse relógio parado Entre um e dois dias sem usar em cima da mesa Aí você vai precisar fazer o procedimento de ajuste de hora e ajuste do calendário novamente Porque relógios automáticos, se você não usar, ele para, né? Ele só funciona com o movimento do pulso Vou estar colocando ele aqui para vocês terem uma noção de tamanho desse modelo No meu pulso Todos eles são mais ou menos do mesmo tamanho, tá? Porque essa aqui é a linha tradicional do oriente Tem várias cores, entendeu? Olha aí como que ele fica bonito Inclusive, esse modelo hoje em dia é considerado unissex, né? Porque pode ser usado tanto por homens quanto por mulheres, né? Tá vendo? Custo-benefício, excelente Esse modelo você... Toda essa linha aqui você encontra no nosso site, né? Altarelojaria.com.br Se você tiver qualquer tipo de dúvida a respeito de qualquer um desses modelos Basta nos enviar um WhatsApp O nosso WhatsApp é 169-8114-2823 Agora eu vou estar falando da medida desse relógio E você pode comparar com o relógio que você tenha, entendeu? Que aí você vai saber o tamanho exato dele Vou medir aqui com o paquímetro, ó Ele tem 37 milímetros, tá vendo? Com o paquímetro Sem contar a coroa Se você contar com a coroinha aqui Ele vai pra 38 37 milímetros só de caixa Vou zerar aqui pra ver se tá certinho Zerou Medir de novo É, 37 milímetros aproximadamente Ou seja, 3.7 centímetros de diâmetro só de caixa De uma extremidade à outra das garras aqui Ele vai ter 4.2 centímetros Ou seja, 42 milímetros O polimento desse relógio aqui Ele é fosco e brilhoso, né? Aqui no meio aqui é brilhoso As laterais são foscas Aqui na lateral também tem esse polimento Raiado diferenciado, fosco É um polimento difícil de fazer Quem entende de polimento sabe do que eu tô falando, né? Esse relógio, ele tem números arábicos Como vocês podem aqui, ó Ver aqui, ó 12, 1, 2, 3, 4 É uma peça muito bonita Então, agora eu vou tá mostrando um por um E espero sua visita pra comprar o seu oriente Excelente custo-benefício Todos eles automáticos, tá bom? Vamos lá, vou mostrar um por um aqui rapidinho Esse aqui é um mostrador verde Diferenciado Pra quem gosta de mostrador verde Caixa toda em aço também Pulseira em aço Esse aqui É um mostrador verde escuro Tem tipo um Um degradê assim no mostrador Muito bonito também, tá vendo? Pulseira dele também muito bonita Esse aqui É um mostrador preto Com números arábicos também Tá vendo? Essa coleção da Oriente aqui É fantástica É custo-benefício Não tem nada igual É relógio que dura aí pra vida inteira Todos eles automáticos Três estrelas aqui, tá vendo? Tá mostrando um por um Pra você ter noção de tamanho Esse aqui parece um pouquinho menor Vamos ver a medida desse aqui É, mas é 35.5 de diâmetro Esse aqui, tá vendo? Então assim, a medida deles É praticamente igual Varia tipo meio Meio centímetro Mas a maioria é 36 Alguns vão ser 35.5 de diâmetro de caixa Tá bom? É isso aí Vou mostrar esse aqui também Que tá bonitão Fiquei com o número romano Na posição das 12 horas E das 16 horas Então pessoal Se inscreva no nosso canal Agradeço a todos aí Que vêm acompanhando o nosso trabalho A gente trabalha aí Como vocês podem ver Com as mais variadas marcas Desde Oriente Bolova Seiko Invicta Citizen Entendeu? E relógios de luxo Relógios raros Antigos também A gente trabalha com todos os modelos É... Se você ainda não se inscreveu No nosso canal Se inscreva no nosso canal É... Dê um joinha nesse vídeo Pra fortalecer o canal O nosso Instagram também É ArrobaAlta Relojoaria Tá bom? Se você quiser seguir O nosso Instagram lá A gente já tem mais de 32 mil seguidores No Instagram A gente agradece A todas as pessoas Que tem seguido A gente lá No nosso canal Do Instagram E é isso aí Quem gosta de relógio automático Japonês 100% original Esse é o melhor Custo benefício De todos Relógio pra toda vida Ou seja Não é um relógio Extremamente grande Não é um relógio grande Nem é um relógio pequeno Né? Esse aqui é um relógio médio Todos eles são Mais ou menos Do mesmo tamanho É a linha tradicional Da Oriente Tá bom? Então se você tiver Alguma dúvida extra Não deixe de entrar Em contato conosco Pelo WhatsApp E participar Da nossa lista De transmissão Obrigado E até a próxima Tchau Tchau Tchau